A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar Desde que se foi, o nosso rei na cor Ninguém jamais fez samba, ninguém jamais cantou Um lamento, uma canção de amor Com quem, com quem, com quem, com quem E aí E aí E aí E aí E aí Desde que se foi O nosso rei na cor Ninguém jamais fez samba Ninguém jamais cantou Um lamento Uma canção de amor O nosso rei na cor O nosso rei na cor O nosso rei na cor